As obras de integração do Rio São Francisco vão levar água a milhões de pessoas que vivem em regiões de seca, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. O investimento previsto é de mais de 6 bilhões de reais. A presidenta Dilma esteve nas obras e disse que esta é uma ação prioritária para o governo. Dilma Rousseff afirmou também que os atrasos nas obras já foram solucionados por parte do governo e que agora vai cobrar resultado da iniciativa privada. Durante a visita ao Nordeste, iniciada no aeroporto de Paulo Afonso, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou de perto o andamento do projeto de integração do Rio São Francisco aos rios da região. O projeto, iniciado em 2007, vai levar água até 2014 a toda a população que sofre com a falta de chuvas no semiárido brasileiro. Para a presidenta Dilma Rousseff, a integração do Rio São Francisco é uma prioridade deste governo para desenvolver o povo do Nordeste brasileiro. Serão 12 milhões de pessoas beneficiadas em 390 municípios do semiárido brasileiro, com as águas do Rio São Francisco. Nós estamos, vamos dizer, estabelecendo um marco aqui hoje. Qual é o marco? É o marco da conclusão da retomada com todos os contratos prontos e com essa perspectiva de cumprir várias metas. Eu vou fazer uma reunião com os empresários que estão tocando a obra. Por quê? Porque o governo vai sinalizar o seguinte, olha, nós fizemos a nossa parte, agora vocês vão fazer de vocês. Isso significa prazo, significa um ritmo determinado de obra, significa que nós vamos querer resultados. Atualmente, as obras de integração do Rio São Francisco geram 3.900 empregos diretos. Para a presidenta Dilma Rousseff, esta é mais uma demonstração de como o Brasil tem desenvolvido a economia do país para enfrentar a crise financeira global. Isso significa que ela tem um impacto social e ela tem um impacto econômico. Ela também é uma obra importante para a etapa do Brasil, porque nós passamos no Brasil hoje e no mundo. Nós vivemos uma crise internacional. O governo diz que este ano nós vamos acelerar o investimento. Eu estou aqui também para acelerar o investimento e fazer com que essa obra, que é importantíssima socialmente, cumpra também seu papel econômico. Pela manhã desta quarta-feira, a presidenta esteve em canteiros de obras da barragem de Areias e do município de Floresta, em Pernambuco. E ainda teve a oportunidade de ver ossos de animais pré-históricos encontrados durante escavações do projeto de integração. Para agilizar as obras, o governo federal vai mudar a estratégia de acompanhamento do processo de integração do Rio São Francisco a outros da região Nordeste, de estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Agora, o Ministério da Integração Nacional vai trabalhar com prazos e metas por trechos e não mais por lotes. Todos os lotes passaram por intenso esforço de renegociação, de aditivos, de revisão de preços, de itens novos que foram identificados a partir da conclusão dos projetos executivos. Nesta tarde, a presidenta Dilma Rousseff ainda seguiu para a cidade cearense de Mauriti. No local, acompanhada por operários, a presidenta visitou as obras do canal de aproximação ao Rio São Francisco, realizadas no município. Obrigado. Obrigado.